Vamos ver o que que vai dar aqui ó, a gente vai já eliminar o, qual o nome da amigão ali, Orfeutica, ah ele veio com o Nick também né, Romba, vamos lá, Romba aqui, Nick, nossa, olha essa jogada aqui que eu vou fazer, até eu vou me surpreender com essa jogada aqui, assassina, Deixa eu ver, ele vai, acho que o Japão é seu feio, velho, porque ele não foi muito contado, gente, não existe, Orfeutica, ele é um cara insuportável, tava pensando em ir na Artemis, porque aí eu não durmo né, mas ele já vai perecer assim de cara, cara, ele vai gastar minhas energias mesmo, Ah, a Artemis jogou, velho, nada a ver, ah, deu pra ele esconder, a nossa estratégia infelizmente não funcionou, mas deu sim, vida segue né, Ah, sério, você foi numa mono? Então a gente vai esconder aqui, Deixa eu ver, deixa eu ver, meu Milo vai jogar primeiro pra nome dele, A gente tem muita chance aqui de Orfeu eliminar nosso guia? Tem, mas vida segue, Olha, ele vai deixar pro Orfeu, né? Ah, não, deu tudo errado agora, hein? Ah, o bato nele? Tá nulo o dano, pô, era pra nular o dano, o que foi isso, gente? Tá nulo o dano? Ah, beleza, aqui vai dar uma ziga por causa do wiki, velho, o wiki ali não tá muito nada a ver. Ah, então não, acho que eu já elimino esse wiki também dele, hein? Ah, beleza, ó, wiki wiki aqui também. O bom que minha Artemis aqui, eu tenho que eliminar o... O afrodite dele, O afrodite que vai dar cauta aí na minha Artemis de caça, né, velho? E ele pensou, velho, cara, você é inteligente. Mas já deixa eu transformar aqui, Caiu a lana, tipo, eu não gasto minha vida, né? Tipo, eu vou forçar que ele ataca o wiki aqui, né? Machuca não, cara, tem a dó, né? Beleza. Wiki não vai sobreviver muito não, com esse tanto de energia ali que o Arthur tem. Tá, beleza. Eu posso dar um resetinho básico aqui, tá? Não, não é que o Raid Saka, Alon. A gente não vai dormir aqui. Ah, vou deixar... O Wiki transformar e ficar com mais uma vida, né? O bom falando é que tá neutralizado, né? Universe, Wink. Bom, a Atena aí, ó. É isso que dá, gente. Você não tem uma Atena por cima. Olha, ele tá dormindo, né? Boa. Isso, perfeito. Isso, perfeito. Ah, deixa eu pensar. O bom aqui, que ele vai focar tudo no meu Wiki divino e o meu Kano, ele estará o quê? Invisível, galera. Só lamento aí por ele. Pode metralhar aí o nosso Wiki, toca o nosso Wiki. É, é, é. Vida infinita também, né? Olha o Luke aqui, ó. Olha o Luke aqui, ó. O poder secreto do Wiki divino. Esse aí é o poder secreto do Wiki divino, gente. Vida infinita. E aí, BR? Eu não faço tanta live à noite, porque... Eu acho que agora vai dar, hein? Eu acho que agora vai dar, porque minha Atena tá mais rápido que o Kano do cara, né? Ninguém manda você manter o Kano Speed. Ó, eu só espero que ele tanque, né? Morfeu agora. Beleza, tampou. Vamos lá, sim, irmã deles. Aí, agora deu, hein? Deixa eu ver, o que eu posso colocar aqui pra gerar energia? Mas vamos colocar na Artenes? Bom, já virou lenda. Eu não sei porque o meu Wiki, ele não está... ...esperando vida, né? Ah, é porque tem um Orfeu também, né? Ah, se machucou, hein, cara? Ele só não pode... Nossa, agora tem, assim, a URNG pura aqui pra salvar minha jogada ou não. Ou tem que ir no Shun ou tem que ir no Xion. Quer dizer, depende de quem queira pra marcar também, né? É, não tem uma jogada que eu faria. Ah, não, vem. Vem... Haja paciência pra esse RNG, galera. Não tem condições de ser RNG. Você roca 100% aqui, né? Porque tem ninguém que atacar com a Piscina ali, é nenhum nicho que nem conta. Então você tem que gerar seus próprios conflitos de anos aí. Ah, deixa eu pensar aqui, galera. Agora ferrou, né, velho? Pô, o cara quebrou todas as minhas jogadas. Eu amo muito do RNG. Eu quero tirar esse Shun. Esse Shun vai curar muito, velho. Vou deixar o Alonso transformar. Aí vida segue, velho. Aí vida segue. Agora o勝利 foi um bom. Não tem mais tempo. O Alonso mandou aqui. Como que cautela eu procurou o Saga Marino? Pra um free to play. Já perdi tantos partidos só pra um deles. Ó. Se fosse você tá falando com os dois juntos. Na verdade a estratégia seria você usar uma formação lenta que o Shun. E o Shun Divino joga na frente. Aí seriam os melhores builds, né? Então vamos usar aquela jogada do... Do Iki, né? Ficar transformando e tal. Forçar que a galera ataque ele. Ah, mas aqui externo, hein, cara. Não, mas ele vai eliminar em um ataque. Não tá no Shun. Beleza. Ah, não. O que que ele foi, gente? Ele foi um desbecil aqui, ó. Ah, vai dar certo, hein. Eu acho que agora vai dar certo, hein. Só gerar a roca aí, ó. Gerou uma roca. Gera só mais uma roca. Ah, ok. O cara ficou invisível, né? Gera mais uma roca que a gente vai trancar. Não, véi. Gera uma roca, não, véi. Não gerou... Ah, foguinho, véi. Foguinho. Foguinho mito, cara. Foguinho mito. Vamos ficar imensivo aqui. Ah, será que eu vou nesse Shiryu? Acho que eu vou no Shiryu e... Tomar uma lapada na cara. E a Athena vai finalizar? A Athena finalizou bonita, hein. Top, 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 hein. O Wicke agora, pelo menos, não está na sua chance. O cara ainda está, assim, revoltado com o nosso Wicke divino. Ah, mas ele desistiu. Beleza. Boa. 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 Boa.